salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso pong feito em assemble utilizando o z80 no emulador aqui do zx spectrum deixa eu pegar aqui o nosso programinha a gente deixou assim e aula 2 beleza vamos testar randomize e use 30 mil joia joia está aí o nosso campo as nossas raquetes a gente tem as posições x y só falta movimentar então dessa vez a gente vai estar trabalhando com o sistema de controle de teclas do zx spectrum ok deixa eu pegar aqui a imagem belezinha aqui tem um mapa de como a gente vai estar controlando isso aqui a gente tem os endereços das linhas S7F, BF, DF, EF, F7, FB e FD ok a gente vai estar lendo as linhas por esses bytes que a gente vai ver a gente vai estar vendo qual bit que foi desativado todos eles estão em 1 quando você pressionar uma tecla ele vai passar a ser 0 aí a gente consegue ler e movimentar em nossos personagens por exemplo aqui a gente tem o nosso espaço o shift o m o n e o b depois embaixo no BF a gente tem o enter, o L, o K, o J e o H ok depois aqui no EF o 0, 9, 8, 7, 6 e vai continuando aí a gente vai controlar através dos bits diferentes temos aqui 5 bits de 0 a 4 e é isso aí belezinha vou fazer a leitura aí das linhas e das colunas do zx spectrum jóia vou criar a função de controles eu já vou chamar ela aqui control ok de loop vamos fazer ela aqui embaixo colocar aqui comentário a label control dois pontos e a gente vai começar passando a posição Y o HL depois eu vou guardar aqui em BC que é de 2 bytes os bytes de controle aqui FFE o primeiro vai no B e o segundo vai no C bacana né é assim que é organizado bom aqui embaixo eu vou estar passando o conteúdo do primeiro byte que é o C ali para D conteúdo da entrada por isso que é o IN e aqui eu vou fazer uma verificação vou verificar se o bit é o bit das colunas são 8 bits eu vou perguntar se o primeiro bit que é o bit 0 se ele é 1 se ele for 1 quer dizer que alguma tecla está sendo pressionada ok então aqui bit 0 o bit que eu escolhi e aqui eu vou colocar o byte que eu quero verificar ok que a letra D ali o byte que eu quero verificar que ali o C que recebeu FE e depois passou ali para o D ok essa função aqui a gente tem no Arduino também verificar qual é o byte bom se o bit não foi acionado quer dizer que nenhuma tecla foi pressionada então a gente sai do programa retorne Z ok mas se ela foi pressionada a gente continua e eu vou carregar o código para minha linha no caso aqui é o 7F eu vou estar verificando o M e o N então essa aqui de cima belezinha vou jogar o C aqui para o E é o retorno por isso que está ali IN vou verificar se esse bit agora é 0 qual bit no caso aqui o bit 2 que é o terceiro 0 1 e 2 ok tudo são 1 só é 0 quando eu pressionar então vou passar aqui o E vai ser a nossa tecla M se eu pressionei o M vamos ver aqui beleza o bit 0 é o espaço shift e o M é o bit 2 ok ali no 7F se aconteceu eu vou tratar isso vou chamar a minha label key up vou estar empurrando o nosso tacador lá nosso player para cima deixa eu colocar a label aqui embaixo depois a gente faz ela bom eu não preciso perguntar de novo né já vou verificar aqui se o bit 3 foi pressionado se não foi o 2 ele verifica o 3 que é o bit da nossa tecla N jóia se foi ela ela está em 0 nós vamos pular para a label do down vou estar empurrando o player para baixo se não foi nenhuma das duas a gente sai então vou colocar aqui return beleza o up eu vou estar simplesmente removendo um do nosso y que está ali no HL ok é o valor de y finaliza aqui com return para fechar a nossa função caso não caso seja down ao invés de tirar eu vou pôr então vou colocar o inc incrementar 1 para o nosso HL para a nossa posição y finaliza com return também beleza aqui ó py está indo ali para o HL jóia se for para cima eu tiro 1 se for para baixo eu coloco 1 vamos testar para a gente ver só que ainda vai faltar algumas coisas pelo menos já dá para ver que movimentou movimentou só que bugou tudo porque ele foi de uma vez a gente não tem delay não tem nada nem limite para a posição dos nossos tacadores deixa eu testar de novo vou fazer um pouco mais devagar beleza para baixo para cima se eu empurrar ele dá bug bom então agora eu vou dar limite para as nossas raquetes para cima ela vai subir só até 2 então eu vou comparar mas para comparar a gente lembra que isso pode ser feito ali com A então eu vou carregar o conteúdo de py tem que estar entre parênteses para o A joinha beleza agora eu posso comparar se ele for 2 chegou no limite então a gente sai da função belezinha retorna se for Z Z porque 2 menos 2 é igual a 0 então a bandeirinha do 0 acende caso não ele vai fazer o que ele tem que fazer ali embaixo vamos fazer a mesma coisa para o Down o limite do Down é 15 então se o A for igual a 15 ele sai retorna com o Z também com o 0 belezinha vamos testar aí para ver não vai bugar só que também vai ficar borrado ainda testando joinha fui para baixo e ali fui para cima faltou um pontinho aqui bom vamos continuar agora a gente vai dar um jeito nesse borrão antes eu vou colocar um delay porque ele está indo muito rápido a gente vai poder controlar a velocidade já vou chamar a função aqui e vamos criar ela aqui no final criar uma seção aqui para o delay beleza delay eu vou carregar um 20 para o B ele vai contar 20 vezes vai ficar fazendo o atraso vou utilizar a instrução NOP aqui eu vou criar o meu primeiro laço time loop NOP é uma instrução que não faz nada ela só dá um atraso ali no processamento eu vou estar tirando o B B é 20 vai passar a ser 19 e vou comparar para ver se chegou a 0 mas lembrando que eu não posso comparar com B eu só posso comparar aqui com A então eu vou carregar o que tem em B para o A belezinha quando ele chegar a 0 ele sai do programa eu coloco aqui return 0 como não é 0 ainda ele vai prosseguir então eu vou fazer um outro laço porque um só não basta vou passar o A para 0 vou colocar mais uma label aqui para o outro laço e vou fazer ele contar vou colocar o NOP aqui embaixo que aqui ele vai contar mais vezes ok então eu vou estar tirando o A ele é 0 se eu tirar o 1 o que vai acontecer? como não tem menos 1 é byte ele vai ir para o máximo ele vai para 255 daí ele vai ficar contando 255 vezes e enviando o NOP dessa forma a gente vai ter o nosso delay ok enquanto não for 0 ele vai ficar repetindo até dar 0 jóia quando der 0 ele volta para o laço de cima e começa tudo de novo a gente ainda está no 19 então ele vai fazer 18 17 16 um monte de vezes 255 e a gente vai ter o nosso delay quando der 0 ele sai do delay bacana bom já chamei aqui então vamos testar para ver jóia está um pouco mais lento agora a gente consegue controlar belezinha o que a gente vai fazer? vamos voltar a resolver o problema do borrão eu vou simplesmente pintar um bloquinho antes na cor preta então eu vou vir aqui na função das nossas raquetes e vou pintar o primeiro bloco na cor preta HL recebe 0 aqui no final eu vou ter que criar mais um bloquinho senão ele vai ficar muito curto então eu vou estar adicionando para o HL o DE o DE que é 32 ele vai fazer mais um bloco e eu vou pintar esse bloco na cor preta HL recebe 0 jóia agora a gente tem o primeiro e o último bloco nas cores pretas vamos testar para a gente ver jóia a jóia funcionou aí agora dá para controlar e ver a nossa raquete se movimentando beleza e adivinha que cor a gente vai pintar o nosso cenário para esconder essa cor preta ah, dá para esticar um pouco mais o nosso cenário ainda tem espaço então vamos fazer isso vou só aumentar aqui vou colocar inicialização certa HL recebe 22 528 é o nosso primeiro bloquinho é sempre bom iniciar os nossos registradores no começo das funções porque a gente pode estar mexendo nelas lá em cima não sabem em que valor elas vão estar aqui eu vou estar empurrando vou colocar em 64 e ao invés de ter 6 de tamanho eu vou colocar 7 belezinha vamos testar para a gente ver se o nosso campo fica um pouquinho maior jóia a gente aproveita aqui no máximo beleza vai até aqui e vai até aqui em cima ok eu deixei um espacinho aqui de propósito mas a bolinha não passa aqui não não passará vamos fazer a pintura do nosso campo eu tenho que pintar antes de desenhar o campo então eu vou colocar aqui em cima vou chamar a função de clear field para limpar o campo clarear o campo não porque na cor preta então é limpar vamos colocar aqui no final clear field iniciar aqui os nossos registradores vou passar o valor 3 para o B a gente vai estar pintando todos os quadradinhos então são dois laços para fazer isso vou pegar a posição do primeiro bloquinho 22,528 multiplicador aqui por 3 e aqui a gente vai criar o nosso laço vou chamar de CLF clear field vou passar o valor de B para o A para a gente poder comparar se chegou a 0 ele sai da função se não ele vai contar lá embaixo no outro laço vou estar tirando um de B vou passar 0 para o A e vou fazer outro laço ok mesma coisa a gente vai contar aqui vamos pintar os bloquinhos de preto vamos estar adicionando para o próximo bloquinho vamos fazer essa contagem 255 vezes de novo ok enquanto não for zero ele vai ficar contando quando for zero ele sai e volta para o laço de cima vai fazer isso 255 vezes de novo jump clf de cima slf beleza dessa forma ele vai pintar tudo na cor preta terminado ele sai do laço vamos testar para a gente ver e beleza está aí o nosso campo todo pintado de preto e agora não tem rastro pelo menos não é visível bacana conseguimos mexer com teclas criamos um delay e já adiantamos aqui o nosso jogo bacana espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido e no próximo tutorial vai ser uma aula bem chatinha a gente vai estar vendo teoria vamos tá vendo vamos tá revendo tudo que a gente aprendeu aqui ok pra gente fixar e entender um pouco de como funcionam essas instruções beleza esperando o pessoal aí pra nossa aula chata e até a próxima aí galera valeu tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri